Corrupção e escândalos já fazem parte do cenário político brasileiro. Mas o povo está resistindo e lutando contra um futuro sem mudanças. Mesmo em um contexto aparentemente incorrigível, ainda é possível manter o otimismo e a expectativa de dias melhores. Praticamente 80% dos jovens dizem estar preocupados com o futuro do país, mas isso não significa desesperança. Para contribuir com um futuro mais transparente, eles procuram se inteirar sobre política, economia e causas sociais, além de manter a honestidade presente no cotidiano e praticar o voto consciente. Por se mostrarem mais atuantes na procura por informações sobre o país, também defendem opiniões fortes sobre o que deveria ser feito para que tenhamos um Brasil melhor no futuro. A reforma política, tão discutida no cenário atual, encabeça a lista, tida como prioridade por mais de 60% dos jovens. Em seguida, com o apoio de aproximadamente 55% deles, vem os investimentos na área da educação. Apesar de apostar em mudanças que só podem ser realizadas a partir da atuação do governo, o jovem também reconhece a importância de sua participação nas pequenas metamorfoses do dia a dia. O jeitinho que tornou o povo brasileiro conhecido por sua desenvoltura, que beira a desonestidade, também é uma das prioridades para 30% dos jovens quando se trata de transições. O jovem deseja viver em um país mais transparente e íntegro e entende que isso só pode acontecer através de alterações profundas no comportamento de cada cidadão. Antes de tudo, é necessário trabalhar a importância do coletivo para que então se impacte o individual. ADMIRA Obrigado.